E sobre a sua relação com o governo, hoje como é que você avalia o trabalho realizado pelo governo e como que você vê essa presença tão atuante dos filhos do presidente junto dele? Eu acho que, primeiro, a presença dos filhos, a influência dos filhos na presença da república é absolutamente desastrosa. Primeiro porque o filho mais influente, que é o vereador Carlos Bolsonaro, não executa o seu trabalho de vereador. Acho que, aliás, o maior feito dele nessa legislatura, como vereador da cidade do Rio de Janeiro, que tem muitos problemas, ele deveria focar nesses problemas, porque foi eleito para isso, mas ele se notabilizou nesse mandato basicamente por chamar outro vereador de cabeça de balão. Não por aprovar nenhum projeto, não por levar nenhuma emenda, não por promover nenhuma melhoria, não por cobrar o prefeito Marcelo Crivella, que não vem fazendo um bom trabalho, aliás, todo mundo sabe disso, mas por xingar um colega. E mais, ele fica atacando ministros do governo do próprio pai, ele demoniza adversários, existe um pensamento sectário que quer excluir todos aqueles que se colocam como possíveis concorrentes do seu pai à presidência da república. Então, o Carlos Bolsonaro ataca o ministro Sérgio Moro, que é o principal concorrente, a principal ameaça para a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. Ele ataca o governador Wilson Witzel, que também se coloca como candidato em 2022, e várias outras figuras que também se colocam como candidatos, simplesmente porque antecipou o debate eleitoral e ele quer ter hegemonia na direita, assim como o Lula fez na esquerda, atacando todos os seus adversários para ter hegemonia, esse é o único nome na esquerda. Lembro que em 2004, ele mandou, e tenho falado isso com frequência, ele demitiu a ministra, então ministra Marina Silva, e disse que a ministra queria que o pobre morresse de fome e tirar o prato de comida da mesa do pobre. Literalmente falando isso para uma pessoa que já passou fome e que passou muita dificuldade na sua vida, teve malária três vezes, etc. Então, o que eu vejo é exatamente o mesmo movimento no campo da direita, por parte do filho do presidente, e o presidente sendo influenciado por isso. Acho que o governo, aliás, não acho, tenho certeza de que o governo tem ministros muito bons, muito técnicos, que fazem um trabalho muito competente, porém, esse trabalho está sendo fulminado por esse discurso sectarista do presidente da república, que parece buscar mais palanque, mais antecipar as eleições do que trazer resultado para a população. A gente tinha uma perspectiva de crescimento de 3% no início do ano, uma retomada grande da nossa economia, retomada do emprego, retomada da renda, que foi destruída, mesmo com a aprovação da reforma previdenciária, pelo discurso sectário do presidente. E mais também coisas injustificáveis, como nomear o filho para a embaixada nos Estados Unidos, dar cargo para o Ciro Nogueira em troca disso, da votação no Senado para o seu próprio filho. O próprio Jair Bolsonaro já foi deputado pelo PP e dizia que ele era o único deputado honesto do PP, que quando o então presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, foi fazer o julgamento, ele disse que o único que não está envolvido no Petrolão é Jair Messias Bolsonaro. E ele sempre fez questão de afirmar isso. Bom, o presidente do partido dele era o Ciro Nogueira. Então ele indiretamente chamou o Ciro Nogueira de bandido, reconheceu que é um criminoso e hoje dá cargos para ele. E dá cargos para o PSD, dá cargos para o próprio DEM também, dá cargos para diversos partidos do Centrão em troca de uma nomeação do seu filho para a embaixada dos Estados Unidos. Ou seja, o Tom Maladaka, que ele dizia que ia acabar, ele está promovendo para um fim ainda que nem é virtuoso, que é indicar um filho para a embaixada dos Estados Unidos, que é o topo da carreira diplomática e que está prestes a ser ocupada por um diplomata que não sabe falar inglês. O senhor considera nepotismo? Sem dúvida. Inclusive, relatei e aprovei uma legislação nesse sentido, para que tanto o secretariado como o ministro e chefe de missão diplomática permanente ou temporária não possa ser parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Então, isso ainda está para ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas sem dúvida é nepotismo. Você está indicando o seu filho e aí a justificativa dele. A primeira justificativa, aliás, do próprio Eduardo. Eu fritei hambúrguer nos Estados Unidos e no lugar que ele trabalhou nem fritava hambúrguer, era frango. No outro ponto, a outra justificativa é de que ele é amigo do Trump. Peraí, você não está representando o governo, você está representando o Estado. Você não pode ter um relacionamento de amizade ou uma preferência política por A ou por B. E se o Partido Democrata vencer as eleições? O Jair Bolsonaro vai fazer o quê? A gente vai ficar sem diplomata nos Estados Unidos? A gente vai ficar sem embaixador nos Estados Unidos? O embaixador não pode emitir opinião sobre eleição de país alheio, né? Pelo amor de Deus, isso não existe. Outro ponto, a outra justificativa dele, do Jair Bolsonaro. Ah, não, eu estou dando embaixada para o meu filho porque filé você não dá para visita. Você dá para o seu próprio filho, para casa. E a outra justificativa é que o sonho do filho dele é morar nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, isso é muito estruxo, né? Injustificável. E outro ponto mais grave ainda é a blindagem do seu filho Flávio Bolsonaro e o acordo que o presidente fez com o Supremo Tribunal Federal para, basicamente, o presidente vetou a Lei 21-21 de 19, que limitava os poderes do Supremo Tribunal Federal. O que a lei dizia? Bom, passado os 180 dias de uma liminar monocrática, suspendendo os efeitos de uma lei com base no julgamento de uma ADI, de uma DPF ou do mandado de segurança, o ministro tinha que submeter aquela decisão ao plenário. O que isso significa na prática? E traduzindo do juridiquês, eu entrei com uma ação no Supremo para falar que uma lei é inconstitucional. O ministro do Supremo me concedeu uma liminar suspendendo os efeitos dessa lei, porque considerou que deve ser inconstitucional. Não julgou o mérito ainda, concedeu uma liminar, uma decisão provisória. O que a lei dizia? Simplesmente, em 180 dias ele precisa levar isso para os colegas. Só. Exemplo disso, para mim o mais absurdo, o ministro Luiz Fux sentou em cima da liminar que criou o auxílio moradia para juízes e para promotores durante dois anos. Dois anos só para achacar o Congresso Nacional e o Presidente da República a dar aumento de salário para o Supremo Tribunal Federal, que passou de 33 para 39 mil reais. É esse tipo de decisão absurda que a gente quer combater. O Presidente da República, que sempre foi um crítico do Supremo, o filho do Presidente da República que falava de cabo e de soldado, agora não só vetam a lei que deveria limitar os poderes do Supremo, que ele sempre criticou, mas também os que sempre diziam que bandido tem que se efe e acabou, data máxima venha aqui, é o ambiente da entrevista, os que sempre diziam que o bandido não tem que ter direito nenhum, pede habeas corpus para o Gilmar Mendes. Olha só que engraçado, que ironia do destino. De repente, lembraram que existe Estado Democrático de Direito, que existe Direito de Defesa, que existe devido processo legal. Ah não, mas é o cumprimento da lei, mas desde quando a família Bolsonaro é legalista? Não é a punição a qualquer custo? Parece que quando o caso é na família, não. O Lucas Amarilho falou, boa tarde a todos, parabéns para o nosso deputado fazendo um excelente trabalho na Câmara. Obrigado. Minha pergunta é com relação à situação da COAF. A situação pode mudar? O que deve ser feito para a sua volta? Vamos lá. Sou membro da comissão mista que analisa a questão do COAF, a medida provisória do COAF. O presidente é o senador José Serra, o relator é o Stephanis Heinhold. É um nome complicado, perdão, deputado, se eu errei. Mas, basicamente, o que foi feito? Existiu o COAF, para observar movimentações financeiras, principalmente as atípicas, combater lavagem de dinheiro, que, inclusive, faz parte de uma política internacional do Acordo do Gafi, que é um acordo internacional de diversos países, principalmente os desenvolvidos para combater lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e corrupção. O COAF produziu o relatório que levou à investigação em relação ao Queiroz e em relação ao senador Flávio Bolsonaro. Como retaliação, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o presidente do COAF e dissolveu o COAF e transformou ele num UIF, que é a Unidade de Inteligência Financeira, e jogou ele no Banco Central. Até aí, tudo bem. Na maior parte dos países do mundo, o COAF fica no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda. Dois problemas. Um, o COAF não pode estar no Banco Central, porque ele tem a mesma hierarquia do Banco Central, institucionalmente falando. E um órgão, na mesma hierarquia institucional do outro, não pode ser subordinado. Então, esse é o primeiro problema, é inconstitucional. Inclusive, o ministro Maílson da Nóbrega colocou isso em audiência pública. Outro ponto. O presidente derrubou a necessidade de ser servidor de carreira, como é no mundo inteiro. Ou seja, o presidente da República quer nomear quem ele quiser, sendo servidor ou não sendo servidor. O que é uma completa desconstrução do COAF e acaba completamente com a autonomia de investigação. E o terceiro problema, é que como eu disse, o COAF faz parte de um acordo internacional. E é um acordo internacional que envolve crédito, que envolve a concessão de dinheiro para os países. Você conceder um empréstimo nos países a juros mais baratos e a prazos mais longos. Em 2020, o GAFI vai vir ao Brasil para fiscalizar a situação do COAF e ver se está regular. E se for aprovada a medida provisória do governo Bolsonaro, o GAFI vai rejeitar o modelo do COAF brasileiro porque ele não está nos padrões internacionais. E isso significa diminuir o rating, diminuir a avaliação do país para investimento. Diminuir emprego, diminuir renda, diminuir investimentos externos. Isso é gravíssimo. Eu apresentei emenda para que o COAF só tenha servidores concursados e espero que ele permaneça no Ministério da Economia, fora da estrutura do Banco Central. Baseado nas investigações do Laranjão do PSL, que descobriu candidaturas laranjas para benefício do dinheiro público. Se acontecer algo relacionado com o seu partido DEM ou algum grande escândalo com o partido, você sairia? Sairia do partido? Sim. Eu denunciaria, não sei se sairia do partido, porque todos os partidos você tem escândalos de corrupção, então basicamente não ia ter partido que reste para recorrer. Mas eu tenho completa liberdade para criticar todos os partidos políticos, tenho completa liberdade para criticar corruptos ou criminosos dentro do meu próprio partido e não tenho problema nenhum com isso. Todos os partidos têm problemas, todos os partidos têm pessoas envolvidas com ilicitudes e o que precisa ter não é que eu precise sair do partido, é quem cometeu o crime que precisa sair do partido. E é isso sim que eu vou lutar para que aconteça, afinal não faz sentido. Bom, o cara roubou, então tira o honesto. E é isso sim.